Você constrói, elas destroem. Direto do Plenário está de volta com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal para o início do acompanhamento ao vivo da sessão plenária desta quarta-feira aqui na TV Justiça. Da Universidade Castilha-La Mancha, da cidade de Toledo, Espanha, bem como estão presentes os alunos da Associação Brasileira de Ensino Universitário Uniabeu, de Dinópolis, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Eu peço à senhora secretária que leia a sessão da ata anterior, a ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de outubro de 2014, presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente o ministro Ricardo Lewandowski, presidente, participando em Lisboa, Portugal, do Colóquio, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Nacional de Justiça. As experiências comparadas de Portugal e Brasil na organização das magistraturas. A convite da Academia de Júris Prudentes de Língua Portuguesa, fazendo em seguida visitas ao Conselho Superior da Magistratura e à Corte Constitucional daquele país. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Ieco Volkmer de Castilho, abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Consultos pares sobre a ata, não há divergência, está aprovada a ata. O primeiro feito da tarde de hoje, ou na verdade são dois feitos, são duas questões de ordem. Primeira questão de ordem, recurso extraordinário, 839-163, que vem do Distrito Federal, sendo relator e eminente ministro Dias Toffoli. O recorrente é Luiz Estevam de Oliveira Neto e o recorrido à União. O segundo é uma segunda questão de ordem, recurso extraordinário, 839-163, também vem do Distrito Federal, sendo recorrente Luiz Estevam de Oliveira Neto, e a União é recorrida. Vejo que o advogado quer fazer uso da palavra. Presidente, é apenas por uma questão prévia acerca da possibilidade ou não de sustentação oral. Porque, na verdade, é um recurso extraordinário, deu-se o nome de questão de ordem, mas foi julgado o fundo do recurso extraordinário e a turma resolveu afetar a matéria para o plenário. Então, indago a V. Exª, se será permitida a parte da sustentação oral. Sr. relator. Sr. Presidente, na verdade, a questão de fundo não foi julgado. Aqui foi decidido por este relator, foi a baixa imediata diante do abuso em recorrer. Os agravos regimentais eu trago em questão de ordem, levei à turma e, a pedido do próprio defensor, houve por bem a turma, com meu assentimento, trazer ao plenário até para se fixar. É comum um precedente, embora haja precedente já, tem um precedente do ministro Gilmar Mendes, no agravo de instrumento 858.084, Mato Grosso do Sul, já há outros precedentes, mas para se fixar em plenário, de uma vez por todas, essa possibilidade do relator nessas hipóteses de abuso de recorrer com prescrição iminente. Eu fiz distribuir aos eminentes pares, aos eminentes colegas, até porque a minha decisão, eu estou a mantê-la e essa decisão já foi proferida, já foi publicada, enfim, é da ciência de todos. Na turma, eu fiz um resumo do relatório em ambas as questões de ordem. De tal sorte, Sr. Presidente, como fiz distribuir relatório e voto aos eminentes colegas, eu poderia, então, sugerir que suprimíssemos a leitura dos relatórios em ambas as questões de ordem ouvíssemos o defensor e ouvíssemos o Ministério Público, se quiserem falar. E aí eu passaria diretamente ao voto sem a leitura dos relatórios, Sr. Presidente. Pois não. Eu observo, Sr. Relator, em mim, despares, que nós já temos precedentes de sustentação oral em questão de ordem. Eu até já imaginando essa possibilidade, pedi que minha assessoria fizesse o levantamento, na DPF 54, era o caso do aborto dos anencefalos, e era advogado à época, hoje o ministro Roberto Parroso, solicitou que se fizesse a sustentação oral em questão de ordem, suscitado pelo ministro Eros Grau, e o pleito foi deferido pelo plenário após ter sido devidamente votado. Há uma outra decisão do ministro Marco Aurélio, na primeira da turma, deferindo a sustentação de ordem, na questão de ordem, no inquérito 3815 de São Paulo. Então, temos um precedente plenário, temos um precedente da turma, temos a quiescência agora do eminente relator, consulta os pares se existe alguma objeção. Não há objeção, então faremos da seguinte forma. O eminente relator lerá os dois relatórios. Eu dispenso o relatório. O nobre advogado está de acordo? Ambos estão de acordo? Pois não. Então, acho que cabe a palavra, inicialmente, à acusação. Não, é o recorrente. É o recorrente? É o recorrente. Pois não. Então, o recorrente falará. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhoras ministras, excelentíssimo senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora Geral da República. A questão aqui, faço questão de, antes de mais nada, reiterar aquilo que disse na turma e que disse ao eminente relator quando estive em seu gabinete entregando o primeiro memorial. A questão aqui é uma questão de tese. O que está em jogo, o que está sendo discutido, é uma tese. O eminente relator já tinha, em outros casos, sinalizado nesse sentido. Disse isso na turma e disse já isso para sua excelência. Faço questão de colocar isso porque eu gosto de que as coisas se ponham no seu devido lugar. Bom, dito essa, feito essa primeira observação, o que se tem aqui? O que se tem foi uma condenação advinda de acordo com o Tribunal Regional Federal contra a sentença que havia, na verdade, condenado por outros crimes, havia ocorrido a desclassificação. E, deste acordo, houve a apresentação simultânea, tanto de recurso especial quanto extraordinário. Ambos subiram ao mesmo tempo. O recurso extraordinário na forma de agravo, porque não havia sido admitido na origem. O recurso especial, primeiramente com o agravo, mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu por dar provimento ao agravo do instrumento e determinou sua transformação em recurso especial. Paralelamente, houve o julgamento do agravo em recurso extraordinário, isso é importante se colocar, e se começou após o despacho de iminente relator e já julgado o agravo regimental, que se seguiu o despacho do relator, que era o ministro Toffoli, negando o segmento ao agravo de instrumento. Logo, na sequência, o agravo regimental foi julgado em novembro de 2010, se eu não estou enganado, em dezembro se iniciou o julgamento do recurso especial. Por que essa questão? Porque não provido o recurso especial, o que a parte que nós fizemos, o que a defesa promoveu? Ela promoveu embargos de divergência, apontando acordos como acordos paradigmas, acordos da terceira, de outra sessão, que não aquela, acordos da própria Corte Especial e acordos dentro do Superior Tribunal de Justiça, da turma que compunha a terceira sessão. E, ao mesmo tempo, se interpôs recurso extraordinário, se falando que ele seria posteriormente ratificado, quando na última oportunidade de recurso. A Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que, nessas hipóteses, a cisão do julgamento. Julga-se aquilo que é a competência da Corte Especial, que seriam os acordos paradigmas da Corte Especial ou de outras turmas da mesma, de sessões diversas. E aquela parte dos embargos de divergência, que diz respeito a acordos paradigmas de turma que compõe a mesma sessão, seria remetido para a sessão. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Por isso, daí, seguiram-se mais dois acordos. Um primeiro acordo do julgamento da Corte Especial, daí por quê? Um recurso extraordinário aí, em barro de declaração, recurso extraordinário, e o segundo acordo do julgamento da terceira sessão, que foi o julgamento que ocorreu na sequência. Então, houve três recursos extraordinários interpostos. No último recurso extraordinário interposto, houve a ratificação dos dois primeiros. Há jurisprudência, inclusive do ministro Fouca, dizendo que se pode recorrer apenas na última oportunidade. Há também jurisprudência que diz que se pode recorrer de forma fracionada, desde que se faça a ratificação desse recurso ao final do último recurso. Porque, na essência, ambas as hipóteses conduzem ao mesmo resultado. E foi o que aconteceu. Preferiu a parte, poderia tê-lo feito apenas na última oportunidade, mas preferiu ir interpondo os recursos extraordinários e, quando da última interposição, apresentar uma ratificação dos dois primeiros. Isso é uma questão importantíssima. E o que ocorreu na espécie? Nesse último recurso extraordinário, se ratificou o primeiro recurso extraordinário interposto, que foi contra a decisão do recurso especial, que tratava de uma das questões que aqui é relevante, que diz respeito à limitação do poder de investigação do Ministério Público. Matéria essa, hoje, submetida com recuperação geral reconhecida. Pois bem, é bem verdade que, naquele primeiro recurso extraordinário que havia sido interposto no Acordo do Tribunal Regional Federal, essa matéria também era ventilada. só que, quando, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, se entendeu, por um lado, que não havia negativa expressação adicional, por quê? Porque nós interpusemos o recurso extraordinário afirmando que o Tribunal Regional Federal não havia enfrentado o tema constitucional posto com relação a essa questão. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que ali não havia nenhuma violação, não havia nenhuma negativa expressação adicional. E, quando foi o mérito, disse que não havia, como adentrar o mérito por falta de precautionamento. Então, não houve enfrentamento do mérito dessa questão, naquela primeira questão submetida ao Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que, depois da sequência de recursos, houve, por parte da disciplinária, a determinação, por isso que foi tocado na turma naquele dia, houve a determinação de baixo imediato dos autos. Mas não havia baixo imediato dos autos, porque ainda havia, estava-se iniciando a tramitação do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, quando julga o recurso especial, nesta parte específica do Poder de Investigação do Ministério Público, transcrevendo ipsas literis aquilo que havia sido dito pelo Suprogador-Geral da República, afasta a violação com base em norma constitucional. Isso expresso no acordo. Daí porque se interpôs esse recurso extraordinário. Há uma segunda situação, existem outras, mas duas questões que merecem mais relevo. Há uma segunda situação que se diz respeito com relação ao julgamento da segunda parte dos embargos de divergência. Nessa segunda parte dos embargos de divergência, houve a admissão pela eminente relatora no Superior Tribunal de Justiça, na terceira sessão, dos embargos de divergência, admissão expressa. Antes até mesmo do Ministério Público apresentar contrariedade, ele chegou a apresentar, mas ainda não havia nem sido juntado aos autos, de ofício. A eminente relatora revoga o despacho de admissão e julga monocraticamente os embargos de divergência. Daí houve a impetração de um habeas corpus que foi, inclusive, dirigido ao eminente relator ministro Dias Toffoli, mas porque estava no exercício da presidência e como ainda está no Tribunal Superior Eleitoral, e como havia pedido de liminar na forma do regimento eterno, foi redistribuído ao ministro Luiz Fux. Não houve liminar, até porque, na pressa da tramitação, os espaços vinham se sucedendo e há sempre, isso ele falou, não está faltando mais algum documento e os espaços sempre foram nesse sentido. Pois bem, nesse último recurso extraordinário interposto, após o eminente presidente do Superior Tribunal de Justiça e se a vice-presidente também tem esse julgado suspeito, esse processo vai ao decano do Superior Tribunal de Justiça para admissão ou não do recurso extraordinário. E ele admite o recurso extraordinário, e essa é a questão central. Houve admissão do recurso extraordinário numa segunda-feira. Esse recurso extraordinário, admitido numa segunda-feira, remetido ao Supremo, Tribunal Federal, o eminente, ela tornou quinta-feira julgo. E é esse despacho, primeiro despacho, que o eminente ministro Dias Toffoli entendeu que havia, que a parte estava tentando procrastinar o feito, que aquela matéria, a primeira matéria, acerca do poder de limitação do Ministério Público, do poder de investigação do Ministério Público, já havia sido enfrentado numa primeira oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal, e, de qualquer forma, que essa matéria já estava em estágio avançado de julgamento nessa hospitória, sendo que já haviam cinco votos, se não me engano, ou seis votos, dentre os quais três de eminentes ministros que ainda se encontram nesse plenário. Ministro Saúl Chimelo, se não me engano, ministro Gilmar Mendes e ministro Fux. E a matéria se encontra, se não me engano, com visa regimental para o ministro Marco Aurélio. Mas pondera aí a defesa nesse ponto. Ainda que hajam pronunciamentos, esses pronunciamentos só serão tidos por definitivos com a proclamação final do resultado. A qualquer momento, esses votos podem, pode haver a retificação do voto ou se pode evoluir para uma segunda posição, a depender da posição do ministro Marco Aurélio. É bem verdade que aqueles ministros que já se aposentaram, esses votos são imutáveis, mas aqueles que ainda não se aposentaram, esses votos podem sim, pode haver a mutação desses votos. E por que isso é importante? Porque aqui não está se discutindo, na essência, se está correta ou não está correta a tese posta no recurso extraordinário. O que está se discutindo é que aquela tese, no entendendo da defesa, poderia ser colocada assim, ambas, como matéria constitucional e se ela violaria ou não a Constituição, se eram matérias violadoras ou não de alguma norma constitucional. Isso é uma questão de apreciação do recurso. Mas, ainda que o eminente gerador pudesse entendesse, e como entendeu, e respeita a posição, já disse isso a ele, que aquelas matérias ou não violavam a Constituição ou não podiam mais ser manejadas por recurso extraordinário, aquele despacho monocrático poderia sim ser desafiado pelo recurso de agravo previsto no artigo 39 da Lei 8.030. E somente após o julgamento desse recurso, aí sim se podia cogitar de trânsito julgado imediato. Há um precedente do eminente presidente, ministro Lewandowski, a hipótese é quase igual, porque se trata daquela possibilidade de antecipação do trânsito julgado, nos casos de recursos extraordinários não admitidos, onde, com base no acordo da ministra Hélia, se retroage para a data da interposição do recurso ao trânsito julgado, o eminente ministro Lewandowski, com posição unânime da turma, entendeu, naquele caso, que somente no caso de recurso intempestivo é que se poderia cogitar de trânsito julgado, naquele caso, trânsito julgado retroativo, diga-se passagem. Por quê? Porque as hipóteses até então, ou pelo menos o que nós identificamos, que houve um maior debate por parte desse excesso pretório, diziam respeito exatamente àqueles agravos que se voltavam contra a inadmissão de recursos extraordinários na origem. E o que se tem aqui? O que se tem aqui é que, na semana, dias a quatro, cinco ou seis dias após, efetivamente ocorreria a prescrição. E com o trânsito julgado, declarado e determinado pelo eminente ministro relator, iniciou-se a execução da pena. E aí surge uma segunda questão. Como eu disse no início, eram três recursos extraordinários. E disse ao ministro Dias Toffoli, que por um erro, não do Supremo Tribunal Federal, mas por um erro do Superior Tribunal de Justiça, na remessa do processo, parte, a admissibilidade desse recurso não foi remetida por via eletrônica. Daí porque sua excelência no primeiro despacho analisa o último recurso extraordinário, e não analisa os dois primeiros. E esse, ao analisar esse último recurso extraordinário, determina a imediata baixa dos autos. E ao determinar a imediata baixa dos autos, já na primeira instância, há o decreto de prisão para cumprimento definitivo da pena. E já se transforma aquilo, ante o trânsito julgado, declarado, determinado, numa execução de pena. O que acontece? Dias depois, exatamente porque a defesa alertava, olha, não pode ter ocorrido o trânsito julgado, porque só houve, até agora, apreciação de um único recurso extraordinário, e eram três, a Secretaria Judiciária de Ofício faz uma certidão e submete o eminente relator, dizendo que haviam três recursos extraordinários. E o eminente relator, aí que concede, profere o segundo despacho, que também é objeto de agravo. Onde sua excelência entende, e a posição de sua excelência, de que não caberiam aqueles dois primeiros recursos extraordinários. Por quê? Exatamente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determina que somente na última oportunidade de recurso é que se poderia recorrer de todas as outras matérias. Mas eu volto a repetir, houve a interposição lá atrás, mas essa interposição foi ratificada no último recurso extraordinário. E aí surge um outro problema. Porque o eminente presidente, em exercício do Superior Tribunal de Justiça, quando aprecia os três recursos extraordinários, só exerce juízo de admissibilidade sobre dois, esquece o terceiro. Ou seja, há aqui ainda uma outra circunstância. O que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o que foi devolvido à competência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, foram apenas dois dos recursos. O terceiro recurso, até hoje não houve o juízo de admissibilidade sobre ele, por parte do Superior Tribunal de Justiça. Isso é um fato. Então, entende a defesa que, ainda que tudo que se diga, ainda tudo que possa ser dito pela defesa, possa ser afastado, essa questão é intransponível. Certo ou errado, houve a interposição deste recurso, e certo ou errado, só poderá ser esse recurso, no entender da defesa, de forma respeitosa, só poderá ser apreciado esse recurso pelo Supremo Tribunal Federal após a admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque de duas, uma. Ou ele admite, e aí virá ao Superior Tribunal de Justiça, na forma, três até possibilidades, ou admite e virá na forma de recurso extraordinário, ou não admite, mas subirá com forma de agravo para o Supremo Tribunal Federal, ou diz que aquela matéria já há processo do Supremo Tribunal Federal que não há repercussão geral reconhecida, e aí o que caberia é a agravo para o próprio pleno do Superior Tribunal de Justiça, no caso, a Corte Especial. Mas uma das três hipóteses, ou seja, sendo que essa terceira hipótese não inauguraria a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, inauguraria a jurisdição da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Por esse motivo, já terminando, por exemplo, vi que o meu tempo esgotou, é que se pede e se requer o provimento dos agravos para, ou superando o despacho do iminente relator, entender que o transjulgado só pode se dar após julgamento do agravo, dois, ou então que se remetam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que o Superior Tribunal de Justiça exerça o juízo de admissibilidade e somente após haja o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal deste último recurso. Ou, na pior das hipóteses, o que se entenda que o último despacho não poderia ter sido preferido, porquanto os autos não se encontravam no Supremo Tribunal Federal e sim se encontravam perante o Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Agradeço ao doutor Marcelo Bessa. Concedo a palavra à doutora Ela Vieco Volkmer de Castilo, vice-procuradora-geral da República. Obrigada, senhor presidente. Egrégia Corte, ilustre advogado. O Ministério Público também ofereceu memoriais, porque não havia certeza sobre a possibilidade de sustentação, e nesses memoriais, está muito claro, me parece, a definição histórica dos diversos recursos que foram interpostos, tanto perante o STJ e aqui o STF. Então, a questão do número de recursos, e esses recursos, todos eles terem sido indeferidos, é altamente demonstrativo da procrastinação. Mas o ponto que eu quero enfocar é justamente as duas questões de ordem, tais como elas foram colocadas, e inclusive aqui no site do STF, consta que a questão, a primeira questão de ordem, ela contesta a decisão do ministro Dias Toffoli, que considerou protelatório o recurso, bem como o risco iminente da prescrição da pretensão punitiva, além de, independentemente de publicação, determinar a baixa dos autos ao juízo de origem. O ponto é saber se, em decisão monocrática, o ministro relator pode fazer o que fez. E, nesse sentido, realmente, para decidir se pode ou não pode, há que se fazer uma avaliação do ponto de vista constitucional. Por isso mesmo, também, está dito, e o advogado, na questão de ordem, colocou ofensa aos princípios do juiz natural, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Além de ter colocado também o princípio da colegialidade, que não é um princípio constitucional, mas eu entendo que quis se referir ao devido processo legal. Bom, então, com relação a essas questões, o Ministério Público entende que não há ofensa nenhuma ao juiz natural, porque isso está colocado no regimento do STJ, quer dizer que o relator, ele pode negar seguimento a um recurso extraordinário que seja intempestivo ou que seja procrastinatório. Então, essa definição de juiz natural, ela está posta no regimento. Com relação à ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, evidentemente, na visão da defesa, isso só se realiza se todos os recursos que a defesa interpor forem julgados em colegiado. Essa é uma interpretação, mas não é uma interpretação que se casa com outro princípio constitucional que não foi levantado, que é o princípio da duração razoável do processo. Então, nós temos que entender o princípio da ampla defesa dentro desse princípio da duração razoável. Quando a defesa, ela exercita toda a sua argumentação de uma forma que mostra que ela está estendendo uma duração razoável do processo, ela perde o fundamento do que a Constituição coloca como ampla defesa para assegurar toda a garantia ao réu. Então, numa visão unilateral, é essa, quer dizer, é essa a visão de toda a argumentação feita pela defesa. Mas, reitero, é uma argumentação que ela precisa ser verificada no conjunto, e ela tem sido verificada em outros tantos casos, haja vista os inúmeros precedentes que foram referidos nos memoriais, da lápia do ministro Luiz Fux, da ministra Rosa Weber, do próprio ministro Dias Toffoli, também do ministro Gilmar Mendes. Então, já há uma, e também da ministra Carmen Lúcia. Então, já é adotado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, já é adotada essa orientação da possibilidade do relator, ao reconhecer que o recurso é procrastinatório, de ele poder dar seguimento, devolver os autos, e, independentemente da publicação do acordo, e, com isso, baixando os autos, ocorre o trânsito em julgado. Com relação ainda à procrastinação, é importante referir que, do ponto de vista da colegialidade, no agravo de instrumento 6.8.1.109, relativo ao primeiro recurso extraordinário que foi interposto da decisão do Tribunal Regional Federal, o relator registrou ser inegável que a pretensão do recorrente com a interposição de sucessivos recursos, manifestamente infundados, é de um novo julgamento do feito, e assim continua. Então, essa procrastinação, que foi reconhecida pelo relator em 2013, ela foi chancelada por esta corte, porque houve um agravo, veio ao pleno, então, houve a chancela dessa manifestação de procrastinação. Com relação à segunda questão de ordem, que diz respeito ao fato de um recurso extraordinário não ter havido o despacho de admissibilidade da admissibilidade do recurso pelo presidente do STJ, e também um outro recurso ordinário que já estava aqui no gabinete do ministro Dias Toffoli, o fato de ter havido a baixa dos autos, e nada prejudica a decisão do ministro relator por lhes faltar, os autos físicos, primeiro, porque isso acontece com todos os recursos de repercussão geral, o Supremo decide a repercussão geral, e às vezes até milhares de outros recursos ficaram em primeira instância, e não se pode dizer que a decisão do Supremo é fora da jurisdição, ele vai decidir a respeito de autos, de um processo que está em primeira instância. Da mesma forma, um habeas corpus, aqui no Supremo, contra um acórdão de tribunal, o Supremo não manda buscar os autos originários, ele decide a questão no habeas corpus, de modo que nos pode dizer que ele não tem jurisdição, que ele precisa dos autos para poder decidir. E com relação à questão da falta, especificamente, a falta do despacho de inadmissibilidade, há, nesse ponto específico, um precedente do ministro Gilmar Mendes, dizendo que se o processo já está, se o recurso já está aqui no Supremo Tribunal Federal, não faz sentido, por uma mera burocracia, fazer retornar ao Superior Tribunal de Justiça, ainda mais nessa hipótese aqui, em que dois, em dois recursos extraordinários, foi reconhecida a procristinação. Então, por esta sustentação que ora é feita, e que também me reportando aos argumentos apresentados em memoriais escritos, o Ministério Público Federal pede que as questões de ordem sejam decididas, de forma a confirmar a decisão do ministro Dias Toffoli, e com relação ao mérito, acho que não é aqui momento para se discutir, essa vai ser discutida no retorno, da decidida essa questão de ordem, no retorno para a turma. É isso. Obrigada. Agradeço a doutora Ela Vieco. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, agradeço as manifestações orais que objetivaram os pontos relativos à questão de ordem que trago a julgamento, mas não posso deixar de destacar a plena lealdade como que atua o doutor Marcelo Bess. Nem poderia ser diferente, filho de Francisco Bess, com quem trabalhei por dois anos e meio, com quem o ministro Gilmar Mendes trabalhou por oito anos, e que, infelizmente, nos deixou há exatamente uma semana atrás. Senhor presidente, começo por delinear o caminho recursal trilhado pelo recorrente até este momento. Extrai-se dos autos que ele foi denunciado juntamente com outras pessoas pela prática de falsificação de documento público e de uso de documento falso, por ter juntado documentos contábeis falsos nos autos da ação civil pública X com o fim de induzir o juízo ao erro e, assim, promover a liberação de bens indisponíveis por força de decisão judicial. A ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo por fraude processual a um ano e dois meses de detenção em regime aberto, e a multa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. Interposto o recurso de apelação por ambas as partes e pela União, assistente da acusação, o da defesa não foi provido, o da União não se conheceu, e ao apelo do Ministério Público foi dado parcial provimento para restaurar parcialmente a capitulação original conferida aos fatos e condenar o réu somente nas penas do 297, parágrafo 2º do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no 62.1 do Código Penal aplicando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, sem possibilidade de substituição por perna alternativa e multa equivalente a 17 dias multa no valor unitário de 15 salários mínimos, restando prejudicada a insurgência quanto à fundamentação da dosimetria da pena feita em primeiro grão. Pois bem, em razão desse julgado, foi interposto, em razão desse julgado, o TRF foi interposto cumulativamente dois recursos, o RE para cá, o recurso extraordinário para cá, e o recurso especial para o STJ, ambos não admitidos pelo Tribunal Regional da Terceira Região. Essa decisão foi desafiada por agravos para o STJ e aqui para o Supremo. começo a falar sobre o agravo que tramitou no Supremo e que este plenário já julgou e ao qual foi dado, por decisão do plenário, baixa, definitiva, independente de publicação de acordo. Essa questão de ordem que eu trago é no RE, que surge pela via do especial no STJ. Então, do acordo do TRF que condena o recorrente, tira-se simultaneamente o RESP e o extraordinário. Começa a falar do extraordinário que foi julgado pelo Supremo, que não é este. Este deflui do RESP no STJ. Pois bem, quanto ao agravo para fazer subir o extraordinário do acordo condenatório do TRF, o que aconteceu nesta Corte? Nesta Suprema Corte, o recurso foi autuado como agravo de instrumentos, número 681.109, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento por ausência de prequestionamento, ofensa reflexa e reexame de fatos e provas. Essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental pela primeira turma, em julgado, assim, ementado. Vou ler só a cabeça da ementa. Regimental no AI, prequestionamento, ausência, princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, ofensa reflexa, reexame de fatos e provas, impossibilidade negativa de prestação jurisdicional, não ocorrência, recurso especial pendente de julgamento, irrelevância, inaplicabilidade do parágrafo 1º do 543 do CPC, precedentes. Omito o restante da leitura da emenda. Eu digo que, contra esse julgado, que a turma manteve a negativa de provimento do agravo de instrumento monocrática por mim efetivada, foram opostos embargos de declaração, embargos de divergência e agravo regimental, todos sem sucesso, tendo este tribunal pleno, inclusive reconhecido o caráter protelatório dos sucessivos recursos manejados pela defesa e determinado, aqui neste plenário, a baixa dos autos, independentemente da publicação do julgado, com o consequente trânsito em julgado. O acordo foi assim inventado, agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento, embargos de divergência opostos, recurso que teve o segmento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais, impossibilidade precedentes, agravo regimental não provido, recursos manifestamente protelatórios, baixa imediata ao juízo de origem precedentes. Também omito a leitura dos demais itens da emenda. Então, isso se sucedeu com o extraordinário tirado, não admitido, do acordo condenatório. Quanto ao agravo tirado do acordo condenatório para a subida do RESP no STJ, passo a falar, então, deste agravo no Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi provido para permitir a subida do especial, que foi autuado naquela corte como o RESP número 1.043.207, no qual o requerente manejou sistematicamente três extraordinários. O primeiro, protocolado em 1º de agosto de 2013, voltado contra o acordo da sexta turma daquela corte, que negou provimento ao RESP relator-ministro Haroldo Rodrigues. O segundo, protocolado em 10 de fevereiro de 2014, em face de acordo proferido pela Corte Especial daquele superior, que negou provimento ao regimental manejado contra a decisão singular do ministro Aripar Gendler, que nos autos do ERESP, número 1.043.207, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo e negou o segmento aos embargos de divergência, no que diz respeito aos precedentes da primeira e segunda turmas e da Corte Especial, determinando ainda que o feito fosse redistribuído a um dos membros da Igreja à terceira sessão, para que se decidissem as questões de sua competência. E o terceiro, extraordinário, protocolado em 15 de setembro de 2014, com o objetivo de impugnar acordo proferido pela terceira sessão do STJ, em sede de regimental, a qual manteve a decisão monocrática da ministra Regina Helena Costa, de negativa de segmento aos embargos de divergência no ERESP, 1.043.207. Logo, o agrupamento de todas essas circunstâncias, eu me senti, somente reforça a conclusão de que a intenção do hora requerente não seria outra senão a de alcançar a prescrição da pretensão punitiva, a qual se efetivaria aos 2 de outubro de 2014. Caso não tivesse sido negado o segmento extraordinário por mim, em 25 de setembro de 2014, com a imediata determinação de baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão. Faço esse registro inicial, anoto que o inconformismo não merece prosperar sob nenhum aspecto, como passo a votar pedindo vênia às bens lançadas razões trazidas pelo doutor Marcelo Bess, e que agora submeto à decisão soberana do plenário da Corte. E digo que, sobre o pedido, estou a votar inicialmente, só para destacar, senhor presidente, na primeira questão de ordem, e aí depois faria a votação em relação à segunda questão, embora as sustentações tenham sido cumulativas em relação às duas. Então, por ora, estou a votar apenas na primeira questão de ordem. Sobre o pedido de sobrestamento do feito, até que a Corte se pronuncie em definitivo a respeito dos poderes de investigação do Ministério Público, que é o tema de fundo que foi colocado desde o primeiro, e foi muito fiel o nobre advogado, desde o primeiro recurso extraordinário não admitido, que aqui nós demos baixa imediata nesse plenário, no agravo regimental e em embargos de divergência. E aí volta o tema agora, pela via do extraordinário contra a acórdão de especial. Então, eu digo que, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até que a Corte se pronuncie em definitivo a respeito dos poderes de investigação do Ministério Público, no recurso extraordinário 593.727 de Minas Gerais, tomo de empréstimos os fundamentos da decisão singular que proferi, e reafirmo que essa medida, a meu ver, não se impõe na espécie o sobrestamento. Primeiro, porque a discussão a respeito do comprometimento da persecução penal em razão de eventual ilegitimidade investigativa do Ministério Público, não foi pano de fundo do extraordinário. Assim sendo, a futura conclusão da Corte no recurso extraordinário 593.727 de Minas Gerais, a meu ver, não aproveita o recurso. De fato, não é de se aplicar ao caso o sobrestamento do 543B do CPC, haja vista que o feito se encontrava em trâmite no superior apenas para análise dos temas legais suscitados. É evidente que, se se tira um especial ao STJ contra o acordo condenatório, ao STJ só se leva os temas relativos à legalidade. Sendo certo que a matéria constitucional, com repercussão geral reconhecida por esta Corte, relativa ao poder de investigação do Ministério Público, surgiu originariamente já no segundo grau, e aí reafirmo a lealdade com que atua o nobre defensor. E, como visto, foi submetida a este Supremo naquele agravo de instrumento de minha relatoria, o AI nº 681.109, que chegou a ter agravo regimental e embargos de divergência e embargos de declaração em agravo regimental contra a minha decisão monocrática de não provimento do AI. Assim, estando a questão constitucional relativa ao poder de investigação do Ministério Público, acobertada pelo manto da coisa julgada nesse agravo de instrumento, em vista de decisão proferida por esta Corte, descabe falar em sobrestamento do feito no Superior Tribunal de Justiça, que, conforme sua competência constitucional, proferiu decisão examinando unicamente aspectos legais da matéria. É firme a jurisprudência da Corte, no sentido de que não se admite R.R. Extraordinário, interposto contra o acordo do STJ, no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. Todos nós aqui temos decisões nesse sentido. Não se admite R.R. de decisão do STJ, se a matéria teve origem no acordo do tribunal local. Em segundo lugar, anoto que, não obstante o julgamento do paradigma da controvérsia, R.E. 593.727, Minas Gerais, embora, é aqui só o Ad argumentando tanto, embora isto seja uma prática da advocacia, mas aqui no meu voto eu ainda trago, Sr. Presidente, talvez até pelo vício de que alguém que já ocupou a tribuna, mas mesmo, mesmo que se pudesse tratar esse tema aqui, coisa que eu já espanquei, mas mesmo assim, tomando-se em conta o caso que ainda se encontra em julgamento com vista, que é o Recurso Extraordinário 593.727, que discute a questão do poder de investigação do Ministério Público, embora ele não tenha sido concluído, as informações que se encontram no nosso sítio eletrônico da internet permitem constatar que os ministros César Peluso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Joaquim Barbosa, Ayres Brito e Luiz Fux reconheceram base constitucional para os poderes de investigação do Ministério Público, nos termos dos seus respectivos votos. Atualmente, o feito já está liberado, aguardando inclusão em pauta, para que se dê continuidade ao julgamento com o voto vista do eminente ministro Marco Aurélio. Sua Excelência pediu vista, mas já liberou, aguarda só a possibilidade de entrar em pauta. Pois bem, de qualquer modo, deve-se ressaltar que a segunda turma recentemente concluiu o julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 97.926, Goiás, relator ministro Gilmar, e fixou o entendimento de que ao Ministério Público não seria vedado proceder a diligências investigatórias consoante a interpretação sistêmica da Constituição, artigo 129 da Constituição, artigo 5º do CPP e artigo 8º da Lei Complementar nº 75.993. Em meu voto, senhor presidente, eu transcrevo a emenda desse recurso de Habeas Corpus que foi votado na segunda turma sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E cito outros no mesmo sentido, senhor presidente. Eu vou omitir a leitura, até porque eu fiz a distribuição do voto, e vou, então, mais adiante, dizendo não há dúvidas, portanto, de que a questão se encontra pacificada na segunda turma do Poder Investigatório e já se encontra com vários votos aqui em plenário no R.E. que está liberado já para continuidade de julgamento. Quanto ao cabimento do agravo regimental e ao princípio da colegialidade, que é um argumento dessa questão colocada na petição, que eu recebi como petição para trazer a questão de ordem e não como agravo regimental, porque eu determinei o trânsito em julgado. E há um outro argumento, de que a minha decisão fere a colegialidade. Então, é aqui que eu passo a enfrentar, agora, este tema trazido, de que, ao decidir monocraticamente determinar o trânsito em julgado com base no abuso em recorrerem no precedente do AI, que já da minha relatoria ex-plenário tinha determinado a baixo imediato, o eminente defensor alega que houve, então, afronta a colegialidade, que ele teria o direito, então, de interpor o agravo regimental e levar isso ao colegiado. Então, eu digo, quanto ao cabimento do regimental e ao princípio da colegialidade, item 3A da inicial, da petição, anoto que a Corte tem reiteradamente determinada baixa dos autos, independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer, cujo escopo seja o de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar a execução dos seus termos. E aqui, o eminente e nobre advogado, na sua dicção, na sua leitura, ele cita um precedente de vossa excelência da segunda turma, que é a questão da intempestividade. Mas aqui o fundamento não é este. Aqui o fundamento foi o abuso do recorrer e o precedente que havia já no plenário da Corte. Pois bem, então eu enfrento esta questão, dizendo que, por exemplo, julgado do Tribunal Pleno, embargos de declaração, embargos de divergência, em regimental, no agravo regimental, no recurso ordinário, matéria criminal, conversão em regimental, precedentes, ausência de demonstração da divergência de uso providencial, autorizadora do recurso, precedentes, agravo regimental não provido, recurso manifestamente protelatório, litigância de má-fé, imposição de multa, risco de prescrição, baixa e imediata para execução da pena imposta, mais adiante, para não ler toda a emenda, considerando que a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal está próxima, independentemente do trânsito julgado da decisão, devem ser baixados os autos ao juízo de origem para o imediato cumprimento da pena imposta, TRE 465.383, de minha relatoria. No mesmo sentido da primeira turma e da segunda turma, colho precedentes dos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e passo a transcrevê-los. E passo a transcrevê-los. Omito a leitura. E, mais adiante, meu voto, eu digo que dúvida não há de que a questão é objeto de jurisprudência, a meu entender, dominante nesta Corte. Dessa feita, longe de constituir a fronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, trata-se de algo legítimo a possibilidade do relator decidir monocraticamente a questão, dado o abuso do direito de recorrer e o risco eminente da prescrição, tendo em vista uma interpretação teleológica do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno da Corte, segundo o qual poderá o relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do tribunal. O magistério jurisprudencial da Corte preconiza que não viola o princípio da colegialidade e a competência conferida ao relator para monocraticamente negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal. E aí, isso está no RMS 26.168, Barroso. E digo, note-se que a atuação monocrática do relator nessas circunstâncias não foi inédita nessa Corte, e não é inédita. O eminente ministro Gilmar Mendes, acabei de passar-lhe aqui em mãos, sua excelência, para se relembrar, do seguinte precedente da lava de sua excelência. O agravo de instrumento nº 858.084, ministro Gilmar Mendes, dele conheceu para negar seguimento ao recurso extraordinário monocraticamente, CPC, artigo 544, artigo 4º, artigo 2º, alínea B, bem como ante o risco iminente da ocorrência de prescrição, determinou a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão proferida. Independentemente da publicação da decisão proferida e decisão monocrática. Do mesmo modo, por entender configurado o abuso do direito de recorrer, o eminente ministro Luiz Fux, ao não conhecer dos embargos de divergência no regimental, no ARI 735.792, determinou monocraticamente a baixa dos autos, independentemente de sua publicação. Isso está publicado no DJE de 3 de setembro de 2014. No caso em exame, a inexistência de juízo de admissibilidade prévia por parte do Superior Tribunal de Justiça em relação a um dos recursos extraordinários interpostos, item 3B da inicial, não obse da sua apreciação direta por esta Corte. Uma vez que a este, e é a esta Corte que cabe a avaliação definitiva da admissibilidade ou não, o juízo incumbe a este Supremo Tribunal Federal o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que a Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem, não havendo que se falar demais na restituição dos autos para tanto. Neste sentido, eu destaco os seguintes julgados. E aí, em meu voto, cito estes precedentes. E aí cito também, conforme bem pontuado pelo ministro Ricardo Lewandowski, no agravo no RE 721.123 de Santa Catarina, Sua Excelência, que ora é o nosso presidente, nesse período dos próximos dois anos, disse o V. Exª, Sr. Presidente, ao examinar o agravo previsto no 544 CPC, aferem-se desde logo todos os pressupostos para o conhecimento do RE, ainda que não examinados pelo juízo a qual. Repito, ao se examinar o agravo previsto no 544 CPC, aferem-se desde logo todos os pressupostos para o conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo juízo a qual. Não há que se falar, portanto, em retorno dos autos à instância de origem. E aí segue nessa atuada. Pois bem, aí eu destaco, eu vou omitir a leitura completa, Sr. Presidente, para otimizar o tempo. Sua Excelência, ressaltou, digo eu, ainda que cabe esta corte em defesa da efetividade, do princípio da razoável duração do processo previsto no 578 da Constituição, obstar a utilização de estratégias jurídicas que busquem unicamente protelar o deslinde final da causa. Sua Excelência, nesse despacho. Pois bem, em relação à assertiva de que o STJ teria vilipendiado de forma direta e literal os dispositivos constitucionais apontados no extraordinário, reitero que aquela corte de justiça decidiu as questões postas, a sua apreciação apenas com base em legislação eminentemente infra-constitucional. Assim, para que se pudesse decidir de forma diversa, o acordo recorrido e imprecidivo seria analisar a legislação ordinária. A pretensão do requerente é de imprimir contornos constitucionais a controvérsia satisfatoriamente decidida à luz de normas subalternas, o que é vedado na via extraordinária. Lá do outro é assente na jurisprudência do STF, que afronta os princípios da ilegalidade devido ao processo legal, ampla defesa, contrato de dólar, limites da coisa julgada ou prestação judicial, constitucional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise das normas infra, não configura uma ofensa direta e frontal à Constituição. E aí cito uma série de precedentes. Ressalte-se ainda que o STF já assentou ser infra a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural, também que foi colocado, por não ter sido colegiado, enfim. Também não assiste, digo eu, cito precedentes, também não assiste razão requerente ao reiterar o argumento de que o julgado emanado do STJ teria afrontado o 93.9 da Constituição. E aí eu rebato essa argumentação. No que concerne a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva, conforme tive a oportunidade de consignar ao negar segmento ao recurso extraordinário, foi aplicada ao requerente apenas de três anos e seis meses de reclusão pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao prover recurso da acusação, cuja prescrição se efetiva em oito anos, Código Penal, artigo 109, inciso 4. No entanto, esse lapso temporal de oito anos não foi alcançado entre os marcos interruptivos, de acordo com o 117. Previstos, quais sejam? A. Recebimento da denúncia, 3 de dezembro de 2001. B. Sentença penal condenatória recorrível, 2 de setembro de 2003. C. Acordo de segundo grau que majorou a pena do recorrente, 3 de outubro de 2006. Na hipótese, não se cuida de mero acordo confirmatório da sentença, já que essa foi reformada, como visto, e para majorar a pena. Nesse contexto, aplique-se a jurisprudência dessa Corte no sentido de que o acordo confirmatório da condenação, que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova contagem a partir do julgamento e não da publicação do aresco. HC nº 85.556, Rio Grande do Sul, segundo a turma, relatora Helen Grace. No mesmo sentido de minha relatoria, a área 664-961, Rio de Janeiro. Logo, digo, a prescrição intercorrente também não se efetivou entre o acórdão do Tribunal Regional e a data em que neguei segmento ao extraordinário. Data do acórdão do Regional, 3 de 10 de 2006. Minha decisão, minhas decisões, 25 de setembro de 2014, quanto a um dos R.S. e quanto aos outros R.S., primeiro de outubro de 2014. Ressalte-se, ademais, que a alteração promovida pela Lei nº 11.596, 2007, no inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, fazendo constar como marco interruptivo da prescrição os acordos condenatórios recorríveis, e nada altera o entendimento firmado na decisão monocrática. Com efeito, o STF, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de segundo grau, que majora a pena, interrompe a contagem da prescrição. E aí cito os julgados, nesse sentido, anteriores à reforma da legislação. Com esse mesmo enfoque ainda, cito o HC 67.994, primeira turma, relator-ministro Sidney Sanches, que deixou essa corte em abril de 2003 e a lei é de 2007. Portanto, a reforma promovida na Lei nº 11.596, 2007, não alterou esse prisma, não havendo que se falar em novácio leges e impérios. Por fim, entendo que os argumentos trazidos na espécie não são capazes de alterar as minhas convicções, com a devida venda daqueles que vierem a entender em contrário, de que aqui, no caso, houve abuso do direito de recorrer pelo requerente, cujo escopo foi obstar o trânsito em julgada condenação e, assim, postegar a sua execução, alcançando-se a prescrição. Por tudo quanto exposto, o senhor presidente resolve esta primeira questão de ordem no sentido de não conhecer dos pleitos formulados na petição avulsa nº 46.702, 2014, a qual, no meu voto, proponho que seja devolvida aos seus subscritores, uma vez que já exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que voto, senhor presidente. Então, o eminente relator não conhece do pleito e propõe a devolução da matéria. Ou seja, ao fim e ao cabo, a manutenção da possibilidade da decisão monocrática de decretar o trânsito julgado em hipóteses de abuso do direito de recorrer. Pois não. Consultos pares estão de acordo com a matéria, com a decisão, com o encaminhamento? Sim. Eu estou de acordo com o relator, mas eu gostaria de fazer algumas observações. Porque, no fundo dessa questão formal, nós temos um conflito muito mais importante, a respeito do qual eu acho que o tribunal deve meditar. Se nós fôssemos examinar a questão apenas do ponto de vista formal, do ponto de vista processual formal, eu diria que o advogado sustentou da tribuna razões eficientes, razões corretas. não há dúvida de que um dos efeitos naturais de todos os recursos é justamente o efeito obstrativo do trânsito em julgado, de modo que, enquanto não se julgar todos os recursos, não se esgotarem todos os recursos, não ocorre o trânsito em julgado. Mas não é essa a questão que, na verdade, está como pano de fundo. Como pano de fundo, há um conflito de natureza constitucional, no caso, em tela, entre dois, entre vários, eu diria, vários princípios constitucionais que convivem harmonicamente no plano teórico, mas que, no plano prático, eles entram em conflito, e parece que é o caso. O primeiro conflito que está, o primeiro princípio que subjaza essa questão é um princípio que está assentado no Supremo Tribunal Federal da presunção da inocência. O princípio é esse, do qual o Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente, tem como consequência de que, enquanto não houver o trânsito em julgado, dado de todas as decisões, o acusado é considerado inocente e, portanto, ele não pode ser submetido ao início da execução da pena. Essa é a extensão que o princípio da presunção de inocência estabelece. Esse princípio, no plano teórico, no plano normativo, ele convive harmonicamente com o princípio do devido processo legal, com o princípio da duração razoável do processo, com o princípio da efetividade da jurisdição, mas não no plano prático, como aqui está ocorrendo. Não há dúvida de que, se nós estabelecermos, num caso como esse, que o início da execução da pena, em face do princípio da presunção da inocência, só ocorrerá depois do trânsito julgado, depois da preclusão de todos os recursos possíveis, e isso certamente, no caso concreto, vai comprometer outros princípios importantes, como, por exemplo, o princípio do monopólio da jurisdição, que tem como consequência natural o dever do Estado de prestar a jurisdição efetiva em tempo útil e adequado. O princípio da duração razoável do processo, que tem como contrapartida o dever de todos de não utilizar de mecanismos procrastinatórios para o desfecho do processo. O próprio princípio do devido processo legal, que não comporta certamente recursos abusivos. Então, há aqui no plano prático uma colisão de todos esses valores. Por isso que a questão não pode ser simplesmente julgada num plano formal. É preciso construir uma solução para estabelecer uma convivência a mais harmônica possível no caso concreto, com todos esses princípios. E me parece que é isso que foi feito no caso, e é isso que o Supremo faz quando, julgando em bares declaratórios, determina a imediata baixa, independentemente do trânsito julgado. O que o Supremo está dizendo? Ele está dizendo, nesse caso, que não se pode levar à falência da função jurisdicional em nome do princípio da presunção da inocência. Ele não pode chegar a esse ponto. Quer dizer, o próprio princípio da presunção da inocência, ele não pode ter essa consequência extremada de permitir recursos sobre recursos, indefinidamente. É isso que o Supremo tem feito. Me parece que essa é a construção que foi feita no caso. Se poderia, ao invés de dizer, o relator pode monocraticamente julgar e decidir, se poderia construir uma outra espécie de solução. Quem sabe uma solução que dissesse que não desse efeito suspensivo à execução da pena em caso de recursos procrastinatórios, que seria a mesma coisa. Ou, quem sabe, uma solução que não reconhecesse o efeito obstetivo do trânsito julgado em caso de recursos procrastinatórios. Enfim, todas são soluções que acho que têm que ser construídas, no caso concreto, para superar esse conflito entre essa, vamos dizer, extensão ampla e amplíssima, eu diria, do princípio da presunção da inocência, com esses outros princípios constitucionais. De modo que, nessa visão não formal, que é fundamental no caso como esse, me parece que é legítima a decisão do relator e, por isso, o senhor acompanha. Eu vou colher os votos. Eu vi que todos querem fazer um pequeno pronunciamento sobre a questão, que é importante realmente. Então, o ministro de Ori já se pronunciou no sentido de acompanhar o relator pelo não conhecimento, aduzindo importantes argumentos, sobretudo tendo em vista o caso concreto. Conhe, então, agora o voto da eminente Rosa Weber. Senhor presidente, essa questão realmente é muito complexa. Eu, na primeira turma, acompanhei o voto do eminente relator e também sobre ela me debrucei em função de processos. Sob a minha relatoria, inclusive destacando agora na linha do que também é pontuado pelo eminente ministro Teori Zavascki, o caráter paradoxal que, justamente, a aplicação de princípios princípios tem ensejado, princípios que, de certa maneira, teoricamente são harmônicos, mas que, na prática, terminam colidindo, tem ensejado a adoção de algumas medidas práticas que visam, justamente, a partir de uma compreensão teleológica do direito, atingir o objetivo que pareça o mais adequado. Especificamente com relação ao que aqui se debate, eu lembro que o precedente da ministra Helen Grace, no sentido de que o juízo negativo de admissibilidade no tribunal a qual, quando confirmado, em se tratando de recurso especial e de recurso extraordinário pelo tribunal a do Coen, não teria os efeitos de empecer o trânsito em julgado da decisão, do meu ponto de vista, briga, justamente, colide com a compreensão maior do Supremo, no sentido que veio pela declaração da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, vinculado ao efetivo trânsito em julgado dessa decisão. E, diante de todos esses aspectos, que são até paradoxais, eu tenho adotado a mesma linha do eminente relator, no sentido de que, quando vislumbro o abuso no direito de recorrer à iminência de prescrição, entendo, sim, viável que, por decisão monocrática, se comande, se declare o trânsito da decisão e se comande a imediata baixa dos autos à origem. Por isso, acompanhei na turma e acompanho aqui o eminente relator também a compreensão de que o juízo negativo de admissibilidade, positivo ou negativo, no tribunal a qual, ele é um juízo precário, é um juízo não vinculativo, é um juízo que, na verdade, atua como um mero filtro e que a competência é do tribunal adquem à sua, ou seja, o fato de nem todo um dos recursos extraordinários não ter subido, ter ficado no STJ, não impedia, de forma alguma, do meu ponto de vista, e na linha, inclusive, de precedente do ministro Gilmar Mendes, que a matéria fosse apareciada. Então, com essas breves considerações, eu mantenho a compreensão que já expendi na turma, acompanhando o eminente relator, presidente. Pois não, ministro da Rua da Weber, acompanha o relator, ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, agradeço. Agradeço ao pleno, presidente do Ministério Público, senhores advogados. Sr. Presidente, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Então, por exemplo, no caso concreto, uma construção baseada no princípio da duração razoável dos processos, no princípio do devido processo legal, todos esses princípios seriam invocáveis pro réu. Então, na fixação dessa tese, que para nós é muito importante, no meu modo de ver, a postura do tribunal deveria ser de contenção, no sentido da pré-compreensão do que se trata. Ou seja, o relator, ao verificar que o recurso é procrastinatório, em razão de motivado pelo abuso do direito de ocorrer, pode monocraticamente decretar o trânsito julgado e mandar baixar os autos. Essa é a questão posta no agravo. Porque, se nós formos ponderar, por exemplo, nós não podemos, que seria até sofismático, nós ponderar, porque o princípio da duração razoável dos processos pode apressar a execução no real. O princípio da duração razoável dos processos é para que não haja gelações indivíduas. Aí, eventualmente, encorreríamos nesse abuso do direito de ocorrer. Mas, no caso concreto, o que é importante para nós, componentes do tribunal, é que fique assentada essa tese que o ministro Toffoli agora acaba de anunciar. Quer dizer, o relator, à luz de um recurso meramente procrastinatório, pode decretar o trânsito julgado da decisão em razão do abuso do direito de ocorrer. Eu preferia construir de forma minimalista, porque isso dá, e seja que todos nós possamos decidir com base nessa tese fixada. Pois é. Ministra Camilúcia. Presidente, também eu acompanho às inteiras o ministro Dias Toffoli, na esteira de uma jurisprudência que eu tenho como consolidada, ou pelo menos amplamente anunciada, como o ministro fez ver em seu brilhante voto. Ou seja, neste caso, o ministro relator, dirigindo o processo, como está na lei, como é da própria, verificou, analisou e, de maneira motivada, decidiu. Não vejo nenhuma... nem diria a Iva, não vejo nada a que se pudesse distoar, até mesmo do que temos decidido reiteradamente. Quando o relator fala, é o Supremo Tribunal falando. E, quando ele, então, analisou e chegou a essa conclusão, não vejo nenhum ato aqui que pudesse ser considerado, de alguma forma, contrário a regras processuais ou a princípios constitucionais, até porque, se há uma colisão aparente de princípios, seria isso, aparente. Porque a Constituição, quando garante o acesso à jurisdição, garante o acesso para o jurisdicionado e também para toda a sociedade. E o acesso à jurisdição significa que o Ministério Público, no caso, a juíza, em nome da sociedade, na defesa da sociedade, garante-se o devido processo legal, o que o ministro relator, de forma muito densa, estabeleceu ter sido garantido, e se ter o que se espera o jurisdicionado e toda a sociedade que se tenha. A efetividade da jurisdição, que é o que, muitas vezes, nessa matéria específica, não tem ocorrido com razoável duração, em prejuízo da própria ideia de justiça que faz com que uma sociedade possa ser considerada civilizada, e não que se retome a barbárie, como dizia a Ana Arendt, quando não se acredita mais na ideia de jurisdição, porque ela demora tanto, que as pessoas começam a fazer o que se chama vulgarmente de justiça com as próprias mãos, que é a vingança. Então, eu acho que aqui, o que se tem em causa, o ministro Teori disse bem, e a ministra Rosa e o ministro Fux também chamaram a atenção, teve-se um processo, garantido os princípios constitucionais, o ministro relator, no exercício das suas atribuições, atuou considerando o processo sem qualquer reparo a ser feito. Essa razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho as inteiras. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu compartilho das preocupações já aqui externadas, e o ministro Toffoli, inclusive, me honrou com a citação de um precedente em que essa questão, de alguma forma, se coloca. Eu já tive a oportunidade de dizer, especialmente, acho que no primeiro ano, mas também na turma, que nós temos que encontrar soluções adequadas, o ministro Teori acaba de elencar também alternativas para impasses que podem se manifestar a partir da jurisprudência que assentamos no HC 84.078, quanto à necessidade do trânsito em julgado. Quer dizer, isto permite que haja uma dilação que leve a uma manipulação do sistema e mesmo a prescrição, que não pode ser o desiderato da justiça. Quer dizer, se a justiça cai nesta armadilha argumentativa e procedimental, se ela não pode criar anticorpos para esse tipo de prática arrematada em justiça, permitir que um processo tenha toda a sua tramitação desenvolvida, todo o seu desenrolar de forma regular, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, com os recursos devidamente apreciados. Mas depois, em função de embargos de declaração, embargos de declaração repetidos e outros meios, quer dizer, nós temos tido casos aqui em que nos deparamos com cinco, seis embargos de declaração e, diante mesmo até da massa de processo, da praetória de casos, temos dificuldade de aplicar as penalidades concernentes aos recursos procrastinatórios. E acaba por ocorrer, então, essa grande derrota para o sistema, que é, depois de tantos anos de tramitação de um processo regular, ter-se como resultado a decretação da prescrição. A sociedade, obviamente, não entende, nós não temos como justificar isso perante a comunidade jurídica, quer dizer, isto permite que o uso dos recursos se convole em abuso. É necessário que nós pensemos fórmulas adequadas para a solução da questão. Nesse sentido, a meu ver, é de se acompanhar, sim, o voto do relator, sem prejuízo de possíveis discussões na linha trazida agora pelo ministro Teori, quanto talvez uma configuração, nesse sentido, de que o recurso tido por procrastinatório não tem e não pode ter o efeito de obstar o trânsito em julgado. Deixar isto assente, quer dizer, encontrar uma doutrina, até porque, de fato, incomoda-nos o resultado. Eu me lembro que acompanhei o voto, porque acho que houve até um pronunciamento mais incisivo nessa ação do ministro, o relator ministro Eros Grau, né? Mas acho que teve um voto mais incisivo do ministro Peluso, né? Só o ministro Peluso, né? Eu fiquei vencida, foi tomada por maioria, eu e a ministra Eros Grau ficamos vencidas. Eu agora, a memória não me ajuda em relação a esse caso. E eu me lembro que sua excelência, tenho a impressão que foi nesse precedente, tinha deixado a ressalva para as condenações relativas a possibilidade de uma prisão provisória, ainda que em segundo grau. Especialmente naqueles casos de afetação da ordem pública, de possibilidade de continuidade delitiva. Mas é claro que, embora tenha essa possibilidade, é muito difícil justificar a prisão se o réu condenado respondeu solto, a não ser realmente em casos de organização criminosa, de possibilidade de continuidade delitiva. São situações muito bem, definidas. E, sobretudo, não se pode permitir que se protraia no tempo a possibilidade da coisa julgada a partir desse tipo de recurso caracterizadamente procrastinatório. Então, a mim me parece que nós continuamos com esse desafio. É importante que nós discutamos essa questão para encontrarmos uma solução talvez mais duradoura para esse tema. As pessoas já dispõem da alternativa de começar um processo em primeiro grau, passar pelo segundo grau. Neste caso, passou-se pelo STJ e houve, inclusive, um recurso extraordinário da decisão do STJ. É disso que se cuida. Eu agradeço as colocações do ministro Teori, porque abrem veredas para que nós encontremos já saídas, além da, claro, do brilhante voto trazido pelo ministro Toffoli à proposta do tema, mas acredito que temos compromisso com essa solução, num tema que é tão sensível em matéria. O professor Barbosa Moreira sempre foi enfático nesse sentido de que o juízo de admissibilidade dos recursos engendrado pelos tribunais, ele tem natureza declaratória e, portanto, eficácia ex-tum. Então, afirma ele que se o tribunal declara que o recurso é inadmissível, ele declara que o recurso já era inadmissível desde a data em que foi interposto. Então, a decisão teria transitado em julgado naquele momento em que faltou o requisito de admissibilidade, que essa é uma linha doutrinária que pode ser utilizada para construir essa solução. Mas eu entendo que, pelo menos num primeiro momento, o relator do recurso, verificando que ele é procrastinatório, abuso do direito de recorrer, ele tem, no uso das suas atribuições, o poder de decretar o transjulgado. Acho que isso nos deixa confortáveis. Para vários casos concretos. Pois é. Então, ministro, que o marco assinante se acompanha integralmente. E acho que nós temos encontro marcado com essa questão. Acho que precisamos elaborar uma densa doutrina a propósito desse assunto, porque, evidentemente, a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade não pode estar albergada ou legitimar recursos sabidamente procrastinatórios ou de caráter que leve à prescrição. Porque exatamente é o sentido de não justiça no sentido criminal. Se me permite, senhor presidente, essa questão é fundamental para efeito de definir a própria prescrição. Porque se o termo a cor do prazo prescricional inicia no trânsito em julgado, a admissão, os efeitos declaratórios de um juízo, o eventual juízo negativo de admissibilidade sendo ex-tunque, alteram. E a primeira turma ontem também afetou ao plenário uma questão que vai envolver, que tem esta que estamos debatendo hoje como premissa, que diz justamente com o início do prazo prescricional, da execução da pena. Senhor presidente, também entendo que a modelar e brilhante decisão proferida pelo eminente ministro Dias Toffoli, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado ou de comprometer a garantia constitucional do due process of law, na verdade, objetivou conferir real efetividades ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transformasse, no caso, em instrumento de ilícita manipulação pela parte, no caso, o réu condenado, Luiz Estevam de Oliveira Neto, que atuou em desconformidade com padrões e critérios normativos que repelem os atos atentatórios à dignidade da justiça e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles atos que se materializam na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Se é certo, senhor presidente, se é certo que o direito de recorrer se acha constitucionalmente garantido e é uma decorrência do que estabelece o próprio inciso 55 do artigo 5º da Lei Fundamental da República, não é menos exato que o abuso desse direito não pode e não deve ser tolerado pelo sistema normativo. É por esse motivo que se torna correto e plenamente constitucional o entendimento que repele a utilização de recursos quando impregnados de caráter evidentemente procrastinatório. Nós sabemos, e esta Corte tem reiteradamente assinalado, senhor presidente, quer em processos de índole civil, quer em processos de natureza penal, que o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado da lealdade processual. Na realidade, o processo deve ser visto, em sua expressão instrumental, como importante meio destinado a viabilizar o acesso a uma ordem jurídica justa, achando-se impregnado por isso mesmo de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado. No entanto, o processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois o abuso de direito, senhor presidente, é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé, trata-se de parte pública ou, como no caso de parte privada, o réu condenado, deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. O eminente ministro relator, na sua fundamentação, relembrou inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a plena legitimidade dessa conduta processual por ele praticada no sentido de obstar comportamento que, evidentemente, presente o contexto deste caso em análise, tinha por finalidade permitir que se consumasse a prescrição penal. Isso resulta, claro, de diversas passagens do voto proferido pelo eminente ministro relator, onde sua excelência também destaca diversos outros pontos que foram tratados no exame da presente causa. Mas o fato, senhor presidente, é que o voto do eminente ministro relator e aqueles que acabam de aqui ser proferidos, e eu destacaria, em particular, o pronunciamento do eminente ministro Teori Zavascki, são expressões do pensamento jurisprudencial desta Suprema Corte a propósito da matéria que estamos a julgar, sendo importante esta reflexão que se sugere no sentido de que o reconhecimento do caráter abusivo do recurso utilizado pela parte, cuide-se, insisto, de parte pública ou, como na espécie, de parte privada, não deve impedir que se forme, no caso, a própria autoridade da coisa julgada e, especificamente, a autoridade da coisa julgada penal em sentido material. A decisão do eminente ministro relator afirmou, demonstrou também outros aspectos importantes, notadamente, a questão pertinente à prescrição, considerado que dispõe o inciso quarto do artigo 117 do Código Penal Brasileiro, em virtude de reforma legislativa que sofreu, a propósito da sentença, da decisão confirmatória de condenação, mostrou claramente o senhor ministro relator que não há que se falar, no caso, em inovácio, legis e impéios, mesmo porque o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, longe de meramente confirmar uma condenação, exacerbou-lhe o quanto penal imposto. Isso autoriza a incidência dos precedentes da Corte, no sentido de que o acórdão do Tribunal que julga determinado recurso interposto pelo Ministério Público e que aumenta a pena, interrompe a prescrição, não se cuida de acordo meramente confirmatório, sem qualquer inovação de anterior condenação criminal. E, quando isso ocorre, a nova contagem do lapso prescricional, o termo inicial, o dias a quo, inicia-se a partir do julgamento mesmo e não da ulterior publicação do acórdão. Enfim, senhor presidente, a mim me parece que o eminente ministro relator bem examinou a questão e decidiu corretamente. Também entendo que se mostra lícito ao relator, agindo monocraticamente, reconhecer o caráter protelatório de determinado recurso, inclusive em sede processual penal, como na espécie, e determinar as providências que foram, no caso, ordenadas por sua excelência. Eu, portanto, acompanho inteiramente o douto voto do eminente ministro Dias Toffoli. Pois não. Eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator, observando que sua excelência nada mais fez do que caminhar na senda aberta pela jurisprudência da Corte, que vem se firmando paulatinamente no sentido de afirmar que o relator pode decretar o trânsito em julgado de recursos meramente protelatórios. E a decisão de sua excelência, o relator, no caso, atende, inclusive, e de forma sobejante, aquilo que determina o artigo 93.9 da Constituição, porque foi devidamente fundamentada. Não foi uma decisão arbitrária, nem mesmo discricionária. Sua excelência fez um levantamento integral do andamento do processo, explicitou todas as suas fases, veiculou as razões pelas quais determinou o trânsito em julgado e a baixa dos autos, porque, afinal de contas, o processo, do ponto de vista etimológico, significa percurso, avanço, significa avanço, algo que caminha para frente, não é algo que dá voltas, algo que caminha de forma labiríntica. E, do ponto de vista jurídico, no direito, com a dívida venda do eminente advogado, o processo é um conjunto de atos pré-ordenados que visa atingir um resultado juridicamente relevante. E foi o que realmente fez o eminente relator, com a sua decisão, ele, com a sua decisão, ele permitiu que o processo, afinal, atingisse um resultado relevante, pelo menos para a sociedade, para o Estado acusador. Acompanho integralmente, proclama o resultado no sentido de afirmar que a Corte, por unanimidade, não conheceu da petição e, V. Exª, ministro relator, determina a devolução dos autos à origem. Não, não, não dos autos, a devolução da petição aos subscritores, pois não. Então, V. Exª não conhece e devolve a petição para os signatários. Esse é o resultado. Então, passamos... Pois não, Sr. Presidente. Pois não. Esse é o resultado tomado a unanimidade. V. Exª, em silêncio, quer acrescentar algo? Isso é, no primeiro... Nós estamos julgando o primeiro. Essa é a primeira questão de ordem. Agora vamos à segunda. A segunda questão. Pois não. Então, apregou a segunda questão de ordem, em recurso extraordinário, 839163, que vem do Distrito Federal, sendo o recorrente Luiz Estevano de Oliveira Neto e a União figura aqui como recorrida. V. Exª está com a palavra. Sr. Presidente, a primeira questão de ordem era a respeito do terceiro recurso extraordinário, que, como dito da tribuna, foi o último interposto no STJ e que ratificou os dois primeiros. Embora no STJ fosse o terceiro, foi o primeiro a vir para o Supremo. E, no dia 25 de setembro, eu dei a decisão, assentando o abuso de recorrer e determinando o trânsito em julgado, baixo e imediato, independentemente de publicação. Daí que a petição que agora foi devolvida na resolução de questão de ordem era o agravo regimental, como determinei o trânsito em julgado. Então, não há que se julgar o agravo, devolve-se a petição. A segunda questão de ordem diz respeito aos dois primeiros recursos extraordinários, tirados anteriormente. E um deles, como foi dito da tribuna, e já, de qualquer sorte, absorvido nas discussões e nos votos, tanto do meu voto quanto dos novos colegas, a questão relativa de que não havia ainda juízo de admissibilidade na origem, e, mesmo assim, eu enfrentei e decidi sobre eles. Então, em relação a essa segunda questão de ordem, senhor presidente, ela trata dos dois primeiros recursos extraordinários, e estes eu despachei no dia 1º de outubro de 2014, exatamente na véspera da prescrição, exatamente na véspera da prescrição, que se daria no dia 2 de outubro de 2014. E aqui, senhor presidente, quase que por arrastamento, a solução é a mesma, mas vou em homenagem ao trabalho. E não se pode dizer que o recorrente não tenha sido defendido, muito bem defendido, e a exaustão defendido, inclusive pela qualidade da defesa e da lealdade processual, que volta a reafirmar o doutor Marcelo Bessa. Eu penso que, lendo a emenda, seria suficiente, até porque, como também fiz, distribuí os votos. As questões relativas ao cabimento do agravo regimental em face dos princípios da colegialidade e do devido processo legal, item 3A da inicial, e a necessidade do retorno dos autos ao STJ para que se proceda ao juízo de admissibilidade prévio não realizado em um dos recursos extraordinários, item 3C da inicial, já foram submetidas e decididas pela Corte na primeira questão de ordem, de modo que me reporta ao voto que proferi, e que agora há pouco foi decidido pela unanimidade no acompanhamento, pelo plenário. Dois, razão não assiste ao requerente no que diz respeito à tese de que o primeiro e o segundo recursos não poderiam ter sido analisados em 1º de outubro de 2014, já que os autos do processo não estariam mais sob a jurisdição da Corte desde 26 de setembro de 2014, visto que a jurisdição da Corte não se teria encerrado de fato. Então, vejam essa alegação. O recorrente alega, neste ponto, que, como eu despachei dia 25, determinei o trânsito em julgado e a baixa dos autos, independente de publicação, no dia 26 os autos realmente baixaram. Inclusive, se deu a execução de maneira bastante séria. E, ao baixar os autos, que diz a Defesa, eu teria que, para decidir aqueles dois R.S. que chegaram no dia 1º de outubro, eu teria que pedir os autos de volta. E aí, veja, ministro-presidente, nobres colegas, um nobre auxílio que, inclusive, traz o processo digital. Tínhamos tudo aqui. Com a digitalização, tínhamos tudo aqui. Realmente, além de tudo, além de eu já ter analisado, já ter tudo, nós ainda tínhamos todos os autos aqui, em razão da digitalização do processo. Então, eu afasto essa questão de que teria que pedir. Evidentemente, que se pedisse, ia dar a prescrição. Ia dar a prescrição. Então, eu afasto. Eu digo que, não obstante os autos tenham formalmente sido encaminhados ao origem, sua disponibilidade, garantida pela natureza eletrônica de seus documentos, permitiu à diligente Secretaria Judiciária da Corte, a qual faço registro no meu voto, a Secretaria Judiciária da Corte, de maneira diligente, constatou, em 1º de outubro de 2014, a pendência de análise de dois recursos extraordinários, dos três que foram apresentados nos mesmos autos, demonstrando, assim, que a jurisdição da Corte não havia se exaurido. Inaugurada com a admissão do extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, só se encerraria de fato e de direito após a entrega da prestação jurisdicional em todos os recursos dirigidos à Corte. jurídicos, logo, se a prestação jurisdicional não compreendeu todos os recursos extraordinários do requerente, conforme certificado, a jurisdição, por óbvio, não havia se encerrado. Não havia se encerrado com aquela primeira decisão em 25 de setembro, porque realmente havia dois recursos extraordinários pendentes. Nesse contexto, a segunda decisão por mim proferida, em 1º de outubro de 2014, em razão dessa certificação da Secretaria, que verificou que haviam dois ainda pendentes no STJ, a segunda decisão proferida, em 1º de outubro, traduz apenas o exercício complementar da prestação jurisdicional desempenhada em conformidade com o princípio do Impulso Oficial, CPC, art. Art. 2º e 262. Dada a pendência de dois recursos na Corte, não havendo que se falar, portanto, em violação do princípio do neprocedat iudex ex officio. 6. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou, sendo vazios os argumentos. Aqui um outro argumento que traz que a decisão é de 1º de outubro, mas o registro dela no sistema de informática do tribunal, aquele andamento, o espelho, só se deu no dia 2. Então, haveria prescrição. Só que a minha decisão de 1º de outubro, mando baixar independentemente de publicação. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou, sendo vazios os argumentos do requerente a respeito da sua consumação em 2 de outubro de 2014, item 3D da inicial, já que a decisão proferida em 1º do 10, com a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da sua publicação e de qualquer outra formalidade, transitou em aquela data, no dia 1º de outubro de 2014, conforme certificado nos autos está pela Secretaria Judiciária da Corte. Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar dois extraordinários. Aqui são outros elementos que eu passo a enfrentar, mas que estou lendo só a emenda. Em tal hipótese, é mistério aguardar-se o julgamento daquele recurso para, apenas então, vir a interpor o extraordinário, sob pena de ausência, de esgotamento de instância e de violação do princípio da unicidade recursal. Ou seja, além do mais, eu fundamento no princípio também da unicidade recursal e que foi dito também da tribuna com lealdade. Há teorias de que se tem que tirar fatiadamente os recursos e há teorias daqueles que entendem que é do último recurso em razão da unicidade recursal. Eu me filio à unicidade recursal. Abstraído o postulado da unicidade recursal, mas, mesmo assim, não há de argumentando tanto, apesar de estar na função jurisdicional, eu digo que, mesmo abstraindo a unicidade recursal, despicienda seria a necessidade de se analisar o primeiro e o segundo extraordinários, já que, conforme reiteradamente afirmado pelo requerente ao longo de sua exposição, e aqui reiterado na tribuna, todas as teses abordadas naqueles recursos foram incorporadas, até porque ratificadas, no terceiro, que foi objeto da decisão de 25 de setembro e do julgamento de questão de ordem, agora há pouco concluída e proclamada por vossa senhora, senhor presidente. Presidente. Sendo, portanto, o extremo de dúvida que todos aqueles argumentos, que todos os argumentos, ora postos nesses primeiro e segundo R.S., foram devidamente analisados, não havendo, portanto, nenhum prejuízo à defesa. Portanto, também, senhor presidente, eu estou a resolver essa questão de ordem no sentido de não conhecer dos pleitos formulados na petição avulsa 47.742, de 2014, com determinação de desentranhamento e devolução aos subscritores, uma vez que exaurida já está a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal. É como voto, senhor presidente. Consultos, colegas, todos de acordo. Senhor presidente, eu quero registrar, embora desnecessário, que a crítica que veiculei e meu voto, ela se dirigiu única e exclusivamente ao réu condenado, Luiz Estevam de Oliveira Neto, que é parte da presente relação processual, mas não, jamais, ao seu eminente advogado, doutor Marcelo Bessa, que exerceu, como sempre tem exercido nesta corte, com inteira correção, diligência, competência e seriedade, o autobunus de que se acha investido como advogado. Pois não. Ministro Barroso, V. Exª se declara impedido nesses dois... Pois não. Então, na segunda questão de ordem, pedido ao ministro Roberto Barroso, a Corte decidiu, com unanimidade, de não conhecer da petição, devolvendo-a aos signatários. Eu interrompo a sessão por 30 minutos. Bom, nós estamos agora em... ... ...